Há um novo momento de diálogo, de busca de entendimento com o Congresso Nacional. O PNDB está disposto a ajudar o governo, assim como está disposto a fazer o Brasil voltar a crescer, ajudar o Brasil a voltar a crescer, dando a governabilidade para o governo. Agora nós vamos debater todas as questões que vierem para o Congresso Nacional. Nós somos contra a criação de novos impostos, embora tenha governadores, inclusive do meu estado, defendendo a criação de novos impostos, nós somos contra, por convicção, e nós vamos fazer um grande debate nessa questão dos direitos trabalhistas, que serão, obviamente, objeto do debate logo no início dos trabalhos aqui nas duas casas do Parlamento. Acho que o nosso país está precisando de todos nós. A presidenta está estendendo a mão, já deixou bem claro que a eleição também é coisa do passado e acho que nós temos uma responsabilidade um pouco maior para que o Brasil possa fazer reformas, possa ter uma agenda legislativa que atenda os interesses do cidadão. Eu acho que o Congresso marcou uma posição de independência importante. Eu acho que a presidenta, da mesma forma que ela quer autonomia e quer ter todas as condições de comandar o Executivo, o Legislativo tem o seu comando próprio e demonstrou isso agora nessa eleição, assim como o Judiciário. O importante é a gente ter maturidade, tranquilidade para construir uma harmonia entre os três poderes e poder vencer esse momento difícil que é o futuro que o Brasil vai enfrentar esse ano. O PMDB ganhou as duas casas. O PMDB tem o vice-presidente da República. O PMDB tem experiência política para ajudar. Agora, o PMDB precisa poder ajudar. Então, essa discussão é a decisão da presidência. de força política, principalmente aqui na Câmara. Isso significa que nós temos que continuar um processo de acordo e de negociação para que a condução do Parlamento seja uma condução politicamente comprometida com o momento atual que vive o país.